Rodela na área, e aí galera, beleza? É nóis, uhul! Mais vídeos pra vocês direto também do Japão. Mete o dedo nesse like, compartilha esse vídeo. Se for inscrito no meu canal, se inscreva pra você estar me ajudando aí, beleza? Bom galera, hoje eu estou aqui pra fazer um rolê diferente. Vamos andar num Lancer Evolution. Mas antes, vou apresentar o dono do carro. Estamos aqui com o Alfredo. E aí galera? Beleza? O Alfredo tem o canal no YouTube, entendeu? Então, rodeleiros de plantão, eu quero que vocês vão lá no canal dele, no vídeo que eu apareço e se inscreve. Vem pelo Rodela porque eu gravei um vídeo pro canal dele agora a pouco. Entendeu? Pra ele saber que a força do Rodela deu movimento no negócio. E aí Alfredo? Eu espero mesmo, sejam todos bem-vindos lá no canal. Se apresenta aí, vai. Faz sua apresentação. Eu sou o Alfredo Rondon no canal Offred Life e o Loga tá ali, ó. Cadê? Offred Life aí. Eu vou deixar o link na descrição. É isso aí galera, quem ir lá, muito obrigado do Rodela aí. O que que você faz? Tipo de vídeo? Cara, é o humor, é daily vlog, vlog e gameplay. É nóis. O canal é isso. Bom, valeu mano, agora é o seguinte, vamos mostrar um pouco da sua caranga. Vamos. Ele tem esse carro aqui galera, fala aí qual carro que é, a marca e o modelo. É da Mixubishi, ele é 2.0, turbo, interculado, e tem um monte de coisa aí. Ele, quanto custa um carro desse aqui no Japão? Esse seu carro aí, por exemplo. O meu, hoje, se ele for avaliar mesmo. Quanto você comprou? Eu paguei 2.100.000. 2.100.000. Vamos pôr aí que é, vamos pôr a galera entender, duas Hayabusa minha, mais 100.000 ienes. Da época, né, que comprou. Hoje em dia já não vale mais muito não, mas é um carro que não é barato não, galera. É um carro que é top. Você tem que gostar de carro. É, né? Esse aqui é de rali, né mano? É 4x4. Ah, a Mitsubishi, a fama da Mitsubishi é pra isso aí mesmo. Vou dar um liga aqui atrás. Pretão, presença, hein galera? Só tá meio barra aqui que ele andou fazendo umas trilhas aí, ó. Aí, ó. Lancer Evolution. Escapamentão. E esse não é o top, top ainda. Não é, né? Mais top ainda. Da hora, mano. E o motor? Vamos ver o motor aí, Alfred. Vou mostrar aqui dentro primeiro pra galera. Pera aí. Tá sujo, tá sujo. Pera aí, não, não. Aqui não dá nada. Tá sujo. Bom, galera. Aqui é o volantinho dele. Painelzeira. Entendeu? Vamos ver o motor. E aí nós já vamos dar um rolê aí no negócio. Vamos ver isso, Alfred. A galera gosta de ver tudinho. Ah, moleque. Motorzinho aí, ó. Turbinado. Da hora, mano. É isso aí. Que carro você tinha no Brasil, Alfred? Eu tinha um... Ah, o Mônica. O Mônica, você... Fala oi aqui, pô. Tá aí marcando? Não quis aparecer no começo. Eu tinha um... Da Fiat, o... Fiat Stila. Fiat Stila? Então você era patrão já, pô. Eu tinha um golzinho quadrado, velho. É, viu? É. Não, agora eu comecei com a titãzinha. É? É. Tá certo, mano. Foi muito boizinho lá. Bom, vamos entrevistar você dentro do carro ali. Enquanto a gente anda. Bom, galera. Agora a gente vai cortar aqui pra dentro do carro. A gente vai trocando as ideias. Beleza? Esse bicho é grande demais, velho. É nóis. Agora eu vou dar um rolê aqui. É bom ter contatos, né, galera? Quem tem amigo tem tudo. Apertar dentro? Não, tá de boa. Pera aí, galera. Agora eu vou trocar de câmera. Espera um pouco aí. Ó, rodar lá. É só rodar? É. Ah, moleque. Aí, bonito, hein? Vamos ver se ele acelera. Que encerra, né? Vai, meu irmão. Que bom. Vamos aí. E aqui, aqui. Você puxa pra cima. Vamos pôr no normal mesmo. Pode. Pôr no... Não puxa pra cima e joga no D, né? Normalzinho. Aqui, pra nós ir trocando as ideias. Então, vamos aí, galera. Bom. O Freixo tá de duas bombadinhas que ele tá daquele jeito, ó. Rapaz do céu. Tem que sangrar o Freixo. Tá de duas bombadinhas que você me... É que eu desmontei toda a parte da... Nossa Senhora, velho. Caramba, mano. Nossa Senhora, é nervoso demais, velho. Só você relar ele já cavuca. Costumado pro meu carro pesadão, mano. Nossa, mano. Da hora. Esse cara tava falando aí, viu. Quando ela veio pro carro dele, é evento de jipe agora. Os caras zoam, né, mano? Ah, caramba. Ah, mas as rodas do seu carro lá tá da hora, né, mano? Mas da hora que foi presente. Ah, é? Caraca, aí sim. O seu Alfredo, quantos anos de Japão, mano? Três anos. Três anos de Japão? Três anos. O que você achou do Japão? Era o que você esperava? Não. Não? Não. Não é questão de trabalho, porque, tipo, eu trabalho desde pequeno, né? Meu pai ensinou desde pequeno a trabalhar, então... Não, não. Eu dou uma buzinada, eles vêm. Não tenho medo de trabalho, né? Ah, mas é tudo diferente, né, mano? Mas em questão de... Por eu vim da cidade anterior, cara, eu levei muito tapa na cara, tá ligado? Tapa na cara por que você fala? Em questão de amizade com gente que não... Às vezes você acha que é gente boa e não é, tá ligado? E isso acontece demais aqui. Peraí, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Se você se engano, você se decepcionou com alguns amigos brasileiros, no caso? Tanto que hoje eu tenho mais amigos já, pá. Tá certo. Isso aí, mas isso aí tem em todo lugar, né, mano? É complicado. Mas e a cultura? Chegou aqui e teve aquele baque. Baque. Caralho. Caralho. Porque, tipo assim, eu não... No Brasil, como eu sou do interior e lá, a gente é do sul também. E a gente não tem esse negócio de... Como é que fala? Era carne. Carne, carne, carne. Tira negócio de peixe. Churrasco. Churrasco. Churrasco bruto mesmo. Até no café da manhã faz churrasco. É. Então, tipo, foi difícil essa mudança, né? Mas o que eu me apaixonei mesmo no Japão foi o ramen, velho. O ramen. Macarrão instantâneo. Nossa, se... Não, não. Não, não. Aquele ramen mesmo de... Ah, ramen. Pra quem não sabe, no Brasil é... Como é que fala? É macarrãozinho. Macarrão... Como se fosse... Ah, é macarrão, galera. É macarrão de... É macarrão com mais sopa. Com água dentro. Lame, lame. Mas é muito bom. É igual do Naruto. Quem curte o Naruto da ninguém aí. Mas aí, você se arrependeu de ter vindo pro Japão ou não? Não. Não me arrependi porque aqui quem quer trabalhar consegue fazer o que... Mas assim, a situação financeira sua melhorou? Melhorou. Melhorou, né, mano? Ainda mais quando vem um casal sem filho aqui, consegue juntar uma grana, velho. Consegue. Eu já penso assim. Às vezes a pessoa fala que no Japão tá difícil pra trabalhar. Ah, tá difícil pra isso, pra aquilo outro. Mas eu acho que quem quer trabalhar, quem arregaça as mangas, consegue emprego em qualquer lugar, velho. É. Não é um Nihongol que vai te segurar. Não é nada disso, não. Eu acho isso. Eu vejo o pessoal reclamando muito. Não sei se você concorda. O pessoal reclama que não tem serviço. O que ele quer? É. Serviço tem. Não tem o que ele quer. Tipo, às vezes a pessoa quer fazer, tipo, se você quer vir pro Japão pra ficar dentro do escritório, você pode perder só, você pode perder só, você não vai acontecer isso com você não. Não, tá sim, mas tipo, tem muito empresário aqui, tem muito empresário brasileiro aqui no Japão. Mas tipo, quem chega logo de cara, né? É difícil. Os caras que viram empresário aqui, ó, começou em fábrica. Começou em fábrica. Entendeu? Mas se você chegar aqui já pra trabalhar no escritório, só se você for um executivo do Brasil, que você for chamado pra trabalhar já nessa área. Tem aquele meu amigo lá. Caralho, meu carro aí. Não é não? Não. O cara veio com menos. Eu achei que era o meu carro, véi. Tá igual, só com duas rodas, você viu? Com duas rodas. Eu vi os caras comendo ainda. Eu ia estar te procurando, mano. De qualquer jeito. O pior que eu achei que era, véi, meu carro. O cara aí, comendo farto daquele jeito. Olha, o meu carro tá bem, mano. Tem um amigo meu aí, um amiguinho meu. O presidente da Nissan, o Carlos Ghosn, ele veio aí pra trabalhar. É amigo dele aí, ó. É, o Carlinho, 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 pô. Como um trampo lá, um baita com ele. Ai, cara, esses caras de barato. Ele veio aí pra trabalhar no escritório, mas foi o único que eu conheço, assim, também, né? É, mas é isso, cara. O Japão é bom, né? Muita gente não gosta, mas muitos gostam. Muita gente levou sorte, muita gente também voltou pro Brasil pior do que veio. Então tem todo tipo de história vir aqui, não, né? É aí já, né? É aí já, né? Não, não. É não. É, tá, é. Então, galera, o Japão é assim, pra uns é bom, pra outros é ruim. Aqui, se você gostar de trabalhar, não tiver medo de trabalhar, você se dá bem aqui. Vai que vai, né? Você consegue trabalhar, consegue emprego, se dá bem com o pessoal na fábrica. E esse carro aqui, era um sonho seu ou não? Você comecei a escolher carro? Porque pra ter um carro desse em Lancer Evolution é o sonho de muita gente, tá ligado? No Brasil, nem sei quanto custa o carro desse. O meu, era um sonho meu já. Então, tipo assim, eu tinha visto ele em outros lugares já. Então, tipo, pra mim não foi... Era um sonho mesmo eu ter. Muito falam, ah, você podia ter escolhido outro carro, podia ter escolhido aquele outro. Mas eu queria esse. É, mas é igual o Polaco, porque o sonho dele era ter um Mustang, eu acho. O cara não tá sem frame mesmo, hein, mano? Ah, mano, eu tenho que dar uma sangrada nele. Ele perdeu seu lugar, mané. E aí, mano? Onde é que eu coloco o carro? Procura um buraco. Nossa, procura um buraco. Fico de quatro. Os caras das motos. Bom, agradecer o pessoal do canal do Rodela também aí por ter vindo aí. E aí, beleza? Bom. Aí vai ter que começar a jogar carro lá pro fundo, aí é bora. Aí. Você para do lado daquele carro ali, Brava. Pode ser. Vai lá mesmo. Pode ser ali, mano, e aí. Tá. Tem que tá puxando aí. Beleza. Bom, galera, estamos chegando aqui no evento de carro. O vídeo do evento de carro vai ser outro vídeo. Então, vocês fiquem ligados neste canal. É nóis? É nóis. Obrigado aí ao pessoal que foi lá também, Rodela. Hã? O pessoal, o teu, o pessoal aí que foi lá no... Ah, é. Fala com os caras aí, mano. Ó, gente, quem foi lá, eu agradeço de coração mesmo. Obrigado também, Rodela, pelo espaço que ele tá dando aí pra mim aí. Tá ajudando aí o canal a crescer também. E, mano, eu quero... Deixe todo o sucesso pra esse cara aqui, porque ele é humilde demais. Municão também, né? O Caminami aí. Municão, pode desligar aí já o negócio aí. E valeu, galera. Obrigado aí, Rodela. É, galera, pera aí que eu tô estacionando aqui. Tá arrumando, tá arrumando. Eu tô estacionando e o freio já tá meio ruim. Só vai, só vai. Agora eu fiquei doce. Bom, galera, então o videozinho de hoje foi esse aqui, pra apresentar mais um youtuber brasileiro aqui no Japão. Trocar as ideias. É, dar uma volta aqui de lança que eu não sou besta também, né? Que isso, mano. Só tô conhecendo o cara das carangas, mano. Não vou chamar você pra andar com o meu carro, porque quem quer andar com o meu carro de pão, né? Mas é isso, galera. Vamos ficando por aqui até o próximo vídeo do Rodela. O carro que eu tive aqui foi uma Pajero Fu. Aí sim, mano. Pajero Fu no Brasil era top. Era top. Por isso que eu achei que era top também aqui. Eu vim pro Japão pra querer comprar um Golf Sapão. Golf no Sapão, na minha época, era bom. Cheguei aqui o Golf. É baratinho. É, gofei. Bom, então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Abraço para todos no meu canal. Manda tchau aí, Municão. É nóis. Falou, parceiro. Falou, Alfred. Valeu pra você estar aqui no canal do Rodela. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Mete o dedo no like. Vai lá no canal dele e se inscreve, hein. Valeu. Falou.